Que é o que a gente está discutindo, né? Permanece na experiência da SERP, da página de resultados do Google. E aí eu acho que tem um ponto relevante, que é a otimização além do tradicional. Ou seja, se você tem um e-commerce, você precisa colocar dados estruturados de produtos, porque se esse cara digitar a geladeira, ele pode aparecer num shopping. E aí você tem, inclusive, as listagens gratuitas de shopping que muita gente deixa. Olha só que interessante esse dado. Quase todos os clientes que eu entro, a listagem gratuita não está habilitada, porque o cara não entrou na configuração lá do Merchant Center. Lá tem uma opçãozinha de verificar o telefone na listagem gratuita. E o pessoal não fez, é um negócio simples. E o cara não aparece, de graça, grátis. Então, olha que sacada. Agora, dados estruturados, Merchant, ok, começa a aparecer ali. Mas, espera aí, e se o cara procurar por imagem? Que não necessariamente é a geladeira, mas pode ser outra coisa. Foi o exemplo que você comentou do shopping. Exato, então assim, aí você tem... Poxa, você está colocando out nas imagens, otimizando essas imagens, tendo imagens diferentes. Então, a otimização, ela tem que sair um pouco da tradicional, porque o que os números desse estudo mostram para a gente é que tem uma parcela significativa e muito maior que o tráfego pago. Então, você está investindo uma puta grana em tráfego pago, mas você não está investindo no ambiente do Google, que esse usuário vai ficar navegando lá dentro. Exatamente, exatamente. E, voltando para a questão das imagens, ah, não, o cara só vai ver a imagem e não vai usar. Poxa, mas se ele viu a imagem do teu shopping, da tua praça de alimentação, do teu playground lá, o parque de diversão das crianças, uma coisa assim, ele percebeu uma boa experiência, ele não precisou clicar de aratráfico. Ele já... Percebam que, pegando esse exemplo, ele já teve a resposta que ele precisava. Ah, não, esse lugar é legal mesmo. Ah, não, esse é o lugar que o John me recomendou. Eu lembrei agora que eu vi a imagem, era bem assim que ele já falava. Pronto, no final de semana ele vai lá. Você ajudou ele a tomar a decisão. Que é a essência do que a gente precisa trabalhar para ele ficar entregado. E aí Legenda Adriana Zanotto